Fiz uma arma de prego e uma torreta inteligente Vamos ver esse agora E existe mesmo esse vídeo Fiz uma arma de prego e uma torreta inteligente Nada não A última frase que você ouve antes de morrer Nada não Nada não Caralho Olha o Tony Stark trabalhando Olha O cara fez uma torretinha Caralho, os caras tem 700 inscritos Pô, vamos assistir isso aqui Aí teve um vídeo que chamou a minha atenção Testando .22 caseira Tem 30 segundos só Vamos pro conteúdo curto Conteúdo curto Conteúdo curto Não é conteúdo curto, eu quero Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Vai fazer graça, derrubou a câmera Isso aqui pode Um detalhe, né É, é um detalhe Leia só um detalhe Leia só uma orientação, né Pra você seguir Só um negocinho Acho que pode, né Fazer arma em casa Um gatilhão que monstro Um gatilhão monstro Ué, não funcionou Tá porra Jota ferro e sorda O nome do canal do cara Jota ferro e sorda Projeto .22 antimatéria Como assim antimatéria? Ó a perna piluda dele Nunca confia num cabra Com a perna tão piluda E rapaziada Um hobby bem seguro Ó, essa foi style, hein Mano Eu e o papai Eu e o papai Que cara fofo, mano O cara chama o pai dele de papai Ou o namorado dele, né Não sei Papai? O cara faz arma E chama o pai de papai Jota ferro e sorda Se ele não é o JJ Aí a gente fez essa Eu e o Dery Eu e o Dery Fizemos uma arma Ficou style, mano Com estilo diferenciado Só um projetinho Que, tipo É bem simples É bem parecido Com aquelas canetas Aquelas Desem parecido com a caneta Bateu Olha aí Faz um barulho gostoso, né Barulhinha de arma Bateu Desmontado Ó, é bem simples O cara faz o O cara faz uma arma em casa Com solda E fala que é simples Ó o que o cara aprendeu A fazer no Senai Ninguém fala sobre as mortes Que o Senai causa, né O pessoal fazendo uma arma em casa Casalo de solda Colocou Tá feito Puxou Mas sempre o gatilho puxado pra baixo As pessoas focam o autismo dela Em coisas diferentes A gente viu aquela criança Que gostava de ventilador Tinha um quarto Com mais de 100 ventilador Esse cara aqui Ele faz arma caseira É entusiasta De arma caseira Vai bater mais forte, né Porque ela vai pressionar Mais a mola aqui dentro Eu quero ver o tiro Antimatéria Mas por que Que antimatéria É isso, rapaziada O próximo vídeo vai ser Atirando com ela Ainda falta fazer uns ajustes Ele vai atirar com essa arma E entrar na quarta dimensão Pô, esse cara é fofinho, né Mano Com um cara que faz arma Traz mais vídeos, mano Muito foda Do you export to Russia? Mari Joana Vai matar o Thanos? Antimatéria? Hahaha Você recomenda assaltar o Mercadinho Com isso? Eu recomendo o dono do Mercadinho Usar uma dessas Para acertar a cabeça Do vagabundo assaltante É isso aí Esse é 22 Esse é 22 Nas urnas Bala nele É que foi feito Meio na correria Porque pegamos Para fazer agora à tarde O cara tá se explicando, mano Falando que o bagulho Ficou mais ou menos O cara fez uma arma em casa Só com um retalho De coisa que ele tinha em casa Mola e solda E tá se explicando Em um dia Foi feito Meio na correria Porque pegamos Para fazer agora à tarde Foi feito Na correria Porque pegamos Para fazer agora à tarde, mano Como assim? Deve ter sido Só essa parte aqui, né Não é possível que ele fez isso Em um dia Esse cara é mais perigoso Solto do que dentro da cadeia Dentro da cadeia Ele vai ter mais loot Do que isso Mais loot Do que ele tem em casa Quer dizer Ele é mais perigoso Preso do que solto É isso que eu quis dizer Atira 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 Isso 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 Ah Pô, fiquei com a porra Tudo seca Dura dentro das óvulas Tá, vamos ver isso aqui Fiz uma arma de prega E uma torreta inteligente Isso aqui deve ser pico Julio Quando eu era mais jovem Quando eu era mais jovem E mais burro Eu fiz uma arma Esse cara parece Esse cara parece ser show de loucura Só pelo jeito de se movimentar Quando eu era mais Eu já O Heimerdinger A lore do Heimerdinger Olha o quarto do cara, mano Parece um banheiro, mano Como é que ele não enlouquece dentro de um lugar desse? Ali do lado ele tem um cooler Onde ele guarda a água tônica dele Que ele só bebe água tônica Aí tem um ralo do lado do cooler Pra ele mijar E em volta é só azulejo, mano O cara Um quarto de azulejo branco Por isso que enlouquece, mano Parece um sanatório Só que sim Essa almofadinha, mano Um sanatório Level zero Um cativeiro Aí tem a crafting table dele Ali do lado É o Digsaw A lore do Digsaw Tem nem cama Dorme na cadeira Dorme sentado Gravando direto do hospício Quando eu era mais jovem E mais burro Eu fiz uma arma Que atirava prego Eita porra O cara quebrou o vidro Da casa dele Pra fazer graça Esse cara se dedica Com uma bengala ainda O cara é uma bengala Pego Esse cara é perigoso, mano Ou ele é um gênio Ou ele é perigoso Eita porra Ah, ficaram Eu só queria abrir minha janela É, pelo menos tava gravando, né Se isso aqui foi sem querer Pelo menos Pelo menos tava gravando Filho da puta Mas enfim, acontece que Ela era meio merda Sabe Talvez não Quebrou Não só merda Talvez o O cara já tem uma arma ali na mesa Olha lá Tá filmando o cativeiro dele Ela era Era meio merda Aí, ó De cantinho esquerdo ali, ó Olha lá O revólver em cima da mesa O cara não é pouco maluco, não Não só merda Assim, acendeu uma bomba Jogar dentro do cano da arma Acendeu a bomba A gente já sabe do que ele tá falando O prego Logo após E alguns segundos depois A bomba explodia Os gases se expandiam E o prego era arremessado Em quem eu estivesse palmeando Olha que perigo, mano Olha que perigo Desde menorzinho Já trocando tiro Quando Deus pesa Pesa errado a mão Dá QI demais Pra um psicopata Esse daqui é um dos resquícios A arma de prego Tem o formato de um parafuso No dia tinha acabado os pregos Aí eu coloquei um parafuso mesmo Essa arma de prego foi minha Deide menorzinho Já trocando tiro Tiro de prego Tem nada que me alegra mais Que uma criança de 13 anos Com um fuzil na mão Por muito tempo Furei muito blindado com ela Fiz muito alemão Voltar de ré Mas como felicidade do bandido Dura pouco Um dia eu tava testando A capacidade dessa arma E em um ato infeliz Eu coloquei uma bomba Que o cano da arma Não foi feito pra suportar E assim Levando a minha arma De prego a óbito E quase eu também O cara querendo fazer Uma arma cada vez mais forte Qual que é a brisa Olha, deram lápis e borracha Na mão de um cara desse Alfabetizar esse cara Os professores que alfabetizaram Esse cara Tão com assistência agora Todas as kills que ele pegou Eles tem assistência Não adianta fugir Explodiu, voou metal pra todo lado Não sei como não voou em mim O cara é o Oppenheimer O Tony Stark De Porto Alegre E anos depois Mais conhecido como hoje Eu decidi que eu vou fazer Um remake dessa minha arma De prego E dessa vez Um pouco menos macaco Porque a meta é Desmarcar A macacada Cada vez mais Não só arma Mas eu também Pretendo fazer uma torreta Que vai ficar em cima Desse negócio aqui Deu Tourette nele É o Gaúcho Quando fica sem falar Macaco muito tempo Tá Tourette Ela vai ficar mais ou menos assim Um pouco diferente Na verdade Porque tem uma bengala mesmo Vai ter esses negócio aqui Ela vai ter vários modos De funcionamento Tipo mirar e seguir Uma pessoa automaticamente Sabe? Aí quando alguém entra no meu quarto Já fica como? Palmeado Além de mirar e atirar automaticamente Eu também quero fazer um modo O cara tá fazendo Uma torreta automática Eu tinha esquecido essa parte Literalmente O Heimerdinger Na infância Ela vai tipo Escolar É o Brunstede E essa decisão Vai ser baseada Em flutuações De partículas virtuais Do vácuo quântico E eu não tô zoando É sério mesmo Basicamente a minha ideia Tipo que fique duas pessoas Assim na frente da torreta E o universo Vai decidir Em quem A torreta vai mirar Pra atirar Totalmente aleatório Sabe? Como eu falei Baseado em flutuações De partículas virtuais Do vácuo Vai escolher uma pessoa Automaticamente De acordo com a cor da pele Puxa o gatilho Mas quem mata é Deus Agora sobre a arma em si Essa é a ideia Que eu tive O Iberê Cenório do mal Eu não vou explicar em detalhe Porque eu tô com preguiça Mas o resumo é o seguinte É um cano externo aqui Que no caso vai ser Escolhendo quem vive E quem morre Blooms Towers Defense Mentioned Esse cano aqui Olha só Aí vai ter um caninho interno Que vai ser esse Esse cano aqui Esse cano vai aqui Dentro desse outro cano Que vai estar ali dentro Tá ligado? A munição vai dentro Desse cano aqui Veja só Atrás disso daqui Mano, isso é uma bala De verdade Esse negócio aí Tambor que vai ter um furo Aqui no meio E atrás desse E cano? Esse tambor Tem um outro tambor Pior que vai ter Pior que acho que o mano Sabe o que tá fazendo Você acha, mano? É óbvio que esse cara Sabe o que tá fazendo Olha esse cara, mano Ele já não te passou Confiança o suficiente Você acha que ele fez Esse quarto aí Tipo assim O quarto cheio de crafting table Pra todo lado Só azulejo e volta Loucura Exalando loucura Você acha que esse cara Não sabe o que tá fazendo? O cara tem a planta da arma Desenhada já, ó Calculada O que vai bater Na pontinha dessa munição aqui Estourar ela E lançar o prego lá pra frente Quando eu puxar Esse parafuso aqui pra trás Que vai tá engatado Nesse tambor aqui Esse tambor vai empurrar Isso aqui pra trás E aqui tem uma Ele usa lápis bique verde Não dá pra confiar Nesses caras Que usam esse lápis mole, mano O esquema do gatilho É esse daqui Quando esse buraquinho aqui Chegar aqui O gatilho Ele vai Tem três cadáveres No porão dele Três cadáveres de boi Que não deixa de ser cadáver Travar esse tambor aqui Fazendo pressão nessa mola Ele escolhe matar boi Porque se alguém reclamar Ele fala Ué, você não come boi? A gente não come boi? A gente não tá Desde a infância Comendo boi aqui em casa Eu não posso matar boi E guardar no porão Esse daqui é tipo Um protótipo do sistema de gatilho Nas mesmas medidas Que vai tá lá na arma mesmo Quando o tambor Ele tiver aqui, ó Engatado no gatilho É só eu apertar aqui Que isso vai pra baixo E esse tambor Vai ir pra frente Porque a mola Vai tá fazendo pressão aqui atrás E no caso aqui Vai ter uma mola Quando eu tirar o dedo do gatilho Essa mola vai empurrar ele Pra cima de novo E vai travar Essa é a realidade paralela Que o Iberê Tenório Foi maltratado na infância Ele aqui Depois que eu atirar a arma Vai ficar nesse estado aqui, né? O pino aqui pra frente E esse Certeza que ele usava Borracha azul e vermelha Pior que usava, mano Apareceu aqui no começo Ele com a borracha azul e vermelha Na mesa Daqui a pouco aparece de novo Esse cortinho aqui pra frente Aí é só eu puxar ali de novo Que ele vai engatilhar aqui de novo Daí eu dou um tiro E é isso aí Eu que inventei esse design, sabe? Eu não peguei de nenhum lugar No caso Eu me inspirei mais ou menos num rifle Nos Estados Unidos Os moleques sofrem bullying E compram uma arma E atiram na escola inteira No Brasil O cara tem que fabricar A própria arma em casa Aí já dá tempo de se formar No ensino médio Passa raiva Aí ele nem mata ninguém Até apazigo a brisa dele Mas na realidade tá bem Eita porra Eu acabei de quebrar meu modelo avançado Aqui Mas na realidade Tá bem diferente Da porra de um rifle No caso tá bem pior Eu também não vou utilizar Nenhuma solda nessa arma Pelo simples motivo De que eu não tenho Nenhuma máquina de solda Então provavelmente O resultado vai ser Develo Pô, esse cara tem que ter Uma máquina de solda, mano Vamos fazer uma vaquinha E comprar uma máquina de solda Pra ele Os macacos Infelizmente aí, ó Tem solda Imagina esse cara Com uma máquina de solda, mano Esse cara faz uma bomba atômica Com uma máquina de solda Vou ficar devendo Uma macacada a menos pra vocês Também eu vou fazer Essa arma praticamente com lixo Eu só vou precisar Só tem que parar de falar Macacada, mano Eu não tenho nada contra Quem fala macacada A não ser que o cara More no sul do país Aí eu já começo A achar meio sus Precisa comprar uns parafusos Uma abraçadeira Uma cola E vou dar uma passada No ferrovério também Pra pegar uns bagulho Então não espere aí Que essa arma vai editar O futuro armamentista não, viu Agora Sus Ó, sobre a munição Como já diziam os crias Nós não tem bala com Cuidado pisca Ele vai te sequestrar? Ah, vai nada Pra esse cara sair da casa dele E me sequestrar É o trampo que dá Contada O que não faz sentido nenhum Nesse contexto Porque minhas balas Mas você é do sul? Não, mano Paraná nem conta, mano Paraná nem conta Paraná dos males É o menor São contadas assim Eu comprei uma caixinha Com sem dessa Munição Entre aspas Isso aqui, ó Isso aqui é um fincapino Isso serve pra fincar Prego em concreto Tá ligado? É Que calha em concreto Gang dos fincapino Gesso Olha eu e meus parceiros aí Saindo de casa Os fincapino Isso aqui, ó Os fincapino Pequenininho Mas é potente, filho Igualzinho meu pente Isso aqui, ó É praticamente a mesma coisa Toma O salamitos E bala de festim, sabe? Isso aqui tem o mesmo dia Ó, escreveu um CV ali Não Brinca com essas coisas, não O senhor Velocidade Lá da gringa O streamer Eu mostro Eu mostro velocidade Lá da gringa Já tomou um salve A mola que vai vir aqui, ó Essa mola aqui Eu roubei aí da minha Airsoft Felizmente aí, ó Que tá desmontando Aí, ó Era o Airsoft Fiquei bem triste, né? Também passamos por bons momentos juntos Mas é aquela história, né? Às vezes você precisa É aquela história A Airsoft só machuca Não mata Não 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 servei os meus propósitos Você precisa perder coisas velhas Pra ganhar coisas novas Boa Quem disse isso Foi meu vô Isso logo depois Ele perdeu a casa No jogo do bicho Esse cano aqui, ó Tem seis milímetros De abertura interna Também foi um dilema Do caralho Eu consegui ele Mas por final Eu tinha lá na Airsoft Eu tirei dele também Eu pretendo aí Tá seguindo uma série de passos aí Que eu pensei pra fazer essa arma No caso eu fiz até uma lista aqui, ó No caso O primeiro item dessa lista É fazer os itens da lista Porque eu não fiz ainda Puta que pariu Agora eu fiz Antes de começar a fazer a arma em si Eu preciso fazer umas preliminares aqui, ó Eu preciso testar se essa porra Preliminares Tem que encontrar o Clint Torres na arma Não sei se ele vai explodir Quando eu estourar a munição aqui dentro Humor Calma, pessoal Calma É um cheio de julgamento também Não precisa apontar o dedo Toda vez que você aponta um dedo Tem três dedos apontando pra você É, o que eu vou fazer é Ele é todo engraçadinho, né? Estourar um negócio dentro dele E ver se ele não vai explodir, né? Se ele explodir, fodeu Aí eu tenho que tentar arranjar um outro cano Desse daqui mais potente Precisa em casa Esse chat aqui é foda O cara fez uma piada Já tá todo mundo Ih, alá O cara fez piada Vocês são os responsáveis por isso aqui, ó Se eu fosse da sala desse cara aqui Ele já tinha matado todo mundo na escola Ele ia fazer uma semi-automática Que atira prego E ia afiar os pregos Antes de levar O homem do suspensório Isso aqui, ó Mas ela não cabe Filho da puta Vou pegar uma lima E abrir um buraquinho Aqui embaixo da mesa Lima é o caralho, ó Dá pra fazer com a faquinha, cara Essa madeira aqui é tão velha Que tá cheirando urina de idoso, cara Afs Na hora de trocar tiro Permanece calmo Filho de urina Vai tomar no cu, cara Humor? Não, pessoal Vocês tão julgando o cara Deixa o cara zoar, mano Porra Filho, eu dei umas marretadas Nessa morsa aqui Pra, enfim Caio aqui dentro Duvido que essa morsa Vai sair algum dia daqui Potente, filho Potente Ô, porra Ó, espero que isso funcione Se não funcionar Vai tomar no cu Inclusive vou até colocar um prego Aqui na frente Pô, esse cara tem um hobby Muito da hora, mano Quer dizer, não sei se é um hobby, né Ou ele precisa disso aí Pra assaltar as pessoas Gente, ó Já pra, né Testar já certinho Se tudo correr bem aí, ó Provavelmente vai estourar Meu azulejo ali De nada a correr bem Esse cano aí, ó Vai explodir em milhares de... É um plano Não é um hobby É um plano Pedaço e provavelmente Um deles vai entrar na minha garganta Não sei como eu vou me proteger aqui Pra me entrar um pedaço de ferro Na minha bunda, cara Na real, mano Eu decidi que eu vou estourar ele pra baixo Assim, ó Pra ficar bem mais fácil Que porra é essa, cara? Vou ver que fica carinho Cara, eu fiquei tentando estourar essa porra Tempo pra caralho Tipo assim, cara Tipo Ah, quem testa os bagulhos hoje em dia? Tá ligado? Tipo Tipo Foda-se, né, cara? Testar? Vai se fuder Então que se foda, cara Eu não vou testar essa porra Que porra é essa? Porra não Porque tá difícil aqui O cara tá falando igual o Halu Quando eu colocar na arma A gente testa Caralho Vai explodir o bagulho, filha Agora eu preciso ir lá fazer umas compras Eu preciso comprar uma cola Uns negócios Comprar tapo air Para o meu revólver Tá ligado, né? Eu vou dar uma passada no ferro velho também Passar lá no ferro velho também E tentar achar um cano Que caiba dentro Que cano? Aqui, ó Nesse pique Paraíso dos tétanos Isso aí mesmo Doze centímetros de ferro? Comprei os bagulho que precisava aqui, ó Parafuso, cola Um anel peniano Comprei um eletrodo também Só que isso daqui não vai ser usado Pra soldar porra nenhuma, não Um anel peniano Anel peniano é uma brisa boa Agora acredito que só me resta Começar a fazer as partes da arma mesmo Cadê a capivara pra fazer de alvo? Vamos que vamos, né? Naquele pique Ah, hoje em dia não pode mais fazer nada Se ele bota uma capivara e atira nela E tá errado Capivara, um animal que tem de sobra Vem, vem, ele pique Vem, vem, tá foda, viado Vem, vai pegar nunca Vai debocha, debocha Debocha na cara dela Vai debocha, debocha Debocha na cara dela Vai debocha, debocha Debocha na cara dela E não para, não para, não para Não para, vai, não para Não para, não para Vai debocha, debocha Debocha na cara dela Debocha, vai debocha Vai debocha na cara dela na Noruega quem comanda é o DJ negão eu não sei, eu nunca fui na Noruega o que é isso, isso é pólvora? é um pau de pólvora? o cara tá deixando o tutorial inteiro, tá ligado? ele não cortou nada, ele quer que as pessoas façam a sua em casa eu não cortou nada, você ou batman isso é tudo culpa dos games o moleque está fazendo arma em casa coisa que é isso cara o brasil vai para onde a tempestade e o arco-íris o pior erro da mãe desse cara foi deixar de morar sozinho para conseguir um arsenal em casa depois da tempestade vem os lgbt olha acho que o forte da reine de sorte da reine que meia fazendo arma o aluno quieto o aluno quieto fica o dia inteiro que é tão na aula de fone trocando ideia com ninguém chega em casa e faz isso aí receita federal olha é muito bem equipado mano cara tem todos os utensílios necessários muito trampo fazer uma arma caralho caralho bolsonaro me dá um revólver bolsonaro deixa eu sentar no revólver uma flashbang flashbang caseira a primeira que o dele agora matar um vizinho meu primeiro hs tá ligado né no plantão na contenção fumando nada brava com os irmãos esperando alguém tentar elas querem tirar foto com o julho só porque ele tá de peça pesado naquele jeito com a cintura ignorante tô com a arma de prego muito pente e não tô pra brincadeira chegou na boca aqui do julho um aca todo de madeira obrigado por ouvir meu poema mas é mano fiz a arma de prego aqui não tá 100% terminada ainda se você tá se perguntando porque eu tô com a jeans do arcane aí isso aí seria a jeans fosse homem um sapato um all-star no pé nada no outro fazendo granada de prego um chinelo é porque um quebrou preciso fechar essa saída dela aqui com um durepox provavelmente preciso melhorar esses parafusos que tá saindo dela que eu preciso colar o ferrolho aqui no tambor cara no caso não ferrolho não é uma broca mas isso daí é só detalhe só quem está dando errado que ele não fez uma oração antes né cara é foda mas geração z do caralho disso eu preciso testar ela primeiro aí ó porque caso for precisar mudar alguma coisa e já é mais fácil depois que eu sei lá tudo aqui vai ficar provavelmente assim pra sempre eu tive que ir até em uma tornearia lá pra furar os tambor de dentro da arma aqui ó e na mão não dá roleplay de carioca não pra fazer não bagulho difícil do caralho mas o resto aí da arma foi tudo feito manualmente aí ah mas eu achei que ficou interessante sabe o resultado de princípio eu não queria que tivesse esses a bandeira da alemanha ali ó nos fios que ele vai customizar a arma dele o gauchinho perde a chance é interessante sabe o resultado de princípio eu não queria que tivesse esses parafusos aqui ó pra fora mas sabe hora de louvar o bafumete é o molho da arma né tá dando uma identidade única para ela além disso ela é 0% solda e 100% amor é isso aí que dá ó quando você faz o que ama esse cara merece uma máquina de solda eu amo apesar do perigo pra ficar o que vocês chamam de não consegue fazer melhor eu chamo de estilo excêntrico essa arma é quase um nft eu fiz vamos fazer uma vaquinha dá uma máquina de solda pra ele ou a gente se junta num grupo de várias pessoas entra numa loja rouba uma máquina de solda num grupo bem grande e aí joga lá na casa ali esse sistema de teste avançado aqui ó eu vou apertar aquele botão ali ó coisa de gaúcho motor aí ó ele vai apertar o gatilho e a arma vai disparar supostamente meu medo é do pino não conseguir bater forte o bastante na munição para disparar ela da vez que eu bato em seco aqui com o pino esse bagulhinho aqui vai um pouquinho para frente ó e meu outro medo é desse cano interno aqui explodir e não pelo fato de que pode voar um pedaço de ferro na minha bunda sabe mas porque tipo vai dar trabalho pra caralho tipo o que vocês jovens chamam de e eu preciso usar o toalete olha olha o banheiro do cara mano olha isso o banheiro do cara tem chave para trancar do lado de fora ó e tem um bagulhada do lado olha esse cara mano olha os detalhes da casa do cara no banheiro é o que vocês jovens chamam de épico tirar esses livros daqui é porque eu não quero que voe cadáver em cima dele princípios da neurociência ó esse cara quer montar um frankstein de gaveta e começou a pitais quer dizer que tá bom ou tá ruim e foi o bagulho saiu foi tomar no cunho ele disse por aqui uma tentativa é a da sorte então tá ligado né mother foc o que aconteceu funcionou aquele prega para cair ou não porque o arma de prego né então caiu um prego às vezes é bom já já aparece morto o cara o bagulho o cara é o próprio cobaia do bagulho é não tem quem vai ser cobaia para ele né a gente tem que ser tem que fazer uma vaquinha e comprar um cobaia para ele tem que dar um toque de engenharia aqui ó agora tá bem fixado mas eu sei lá cara tô tô ficando porra com receio desse bagulho não dúzias de porquinhos da índia não ser forte o bastante para bater aqui só eu tenho certeza que ele assiste você mano eu tenho total certeza que o cara que enviou esse vídeo é o cara que fez o vídeo esse cara só tem 700 inscritos mano se inscreve aí mano eu quero ver esse cara fazendo um tanque de guerra de prego ou não também se bem o último vídeo do cara foi a um ano atrás implante automação e explosão o quarto automático o cara fez um quarto automático olha os vídeos do cara tatuei um qr code para abrir a minha porta e acionar explosivos biometria e aí eficiente em busca do quarto automático parte 3 ele se explodiu mano o último vídeo desse cara foi um ano atrás e ele tava construindo um quarto automático que explode descrição dele é tudo normal por aqui haha tropa do São Simão é aço caveirinha aí a capa dele é a maçonaria satânica é eu acho que deu certo o cara começa em cima do telhado pariu puta que pariu ai puta que me pariu olha ele foi ficando cada vez mais doido estelionato peculado é interessante calma eu quero colocar a senha cara esse canal vai crescer muito é ia crescer se o dono não tivesse explodido esse cara tem um ar de fala muita merda no discord e aparentemente ele é gerenciado esse cara tem um ar de criminoso a munição ou sei lá qual que merda tá acontecendo tinha né tinha já se foi né já não está mais entre nós dizem que Deus criou o número 3 só para ver se o número da sorte tá preso já faz um ano a de boa dá para tomar uma pregada dessa não parece tão forte é realmente aí eu não sei o que que tá acontecendo não se para que eu já sei o que tá acontecendo eu acho que esse motor ele tá indo muito rápido para cá aí quando ele solta daqui ele meio que trava o negócio de ir para frente ele desacelera quando vai bater na munição sei lá cara vai que tomar no meu cunho a era para bater a munição é o bagulho ia ser brocha desse jeito não tem pólvora e os caralho é a arma tá brocha por enquanto a real agora ele atirou lá ó que pariu tô entendendo legal não parece que não tá batendo na colocando a cara na frente da arma para ver se tá funcionando com a munição cara acho que ele não tá batendo não tem óbvio entendendo você vai desviver hoje uma edson fez a lâmpada mil vezes aí para funcionar e essa é a sei lá a quinta tentativa eu posso errar mais 995 vezes e não tá deformando a munição nem um pouquinho ó eu acho que não tá pegando a munição com a unha de doido merda do caralho eu quero que essa porra funciona como unha de rasgachota até gemeu mano se geme funciona é agora supostamente tá certo tá ligado olha só geme e geme e geme ele se masturba vendo arma broxando bom dia mangalho lovers aliás bom dia o caralho já tá de noite depois que minha arma não funcionou fiquei puto cara eu pensei um pouquinho no design dela cara e né cheguei à conclusão de um novo design aí para primeiro de tudo eu voltei lá na tornearia e falei para o cara faz essa porra aí pra mim aí o cara ele fez fez esse tubo aqui ó e furou aqui no centro desse eixo com seis milímetros de diâmetro ele fica ali e a munição vale dentro dele eu refiz aquela peça que fica lá atrás aí eu fiz essa peça aqui ó sabe só que sem o pino aqui no centro que o que vai fazer a munição estourar agora vai ser um impacto nesse nesse negócio aqui da frente ali ó deu uma cavucada no bagulho ele tem um mini pino ali sabe ali ó tá vendo esse pino aí que vai bater na munição vai bater bem ali na borda da munição e se deus quiser estourar eu vou testar aí eu vou e eu não quero fazer um sistema automático para testar não porque hoje eu não tô para as foda vou meter um tiro com a mão mesmo porque sabe os criação dedo nervoso vou testar essa desgraça aí vamos ver se funciona tomara que funciona se não ficar puto para caralho do primeiro tiro se deus quiser a arma vai atirar de novo nessa porra cara a bermuda tá rasgada o o opa teste foda teste de armamento aí militar armamento de guerra bereta escopeta é ali onde ele comete os crimes dele naquele computadorzinho ali o prego no pra cima como é que o prego foi pra cima porra menor tá batendo a munição de novo a e eu fudico negócio cara vou ter que fazer vai tomar situação nada poggers vai já amanheceu amanheceu o cara tá aí ainda mas modificação aí ó vou testar de Eita, olha o armário do cara tem chave Não dá pra confiar em quem tem armário com chave O cara constrói arma e tem armário com chave Não dá pra confiar A porra A vítima dele morreu A que tava ali dentro do O sequestrado Que tava ali dentro do armário Olha o buraquinho que fez no armário Olha o armário, tá liso Olha pro armário Olha os bagulhinhos voando Pensa que essa câmera pega 12 fps E mesmo assim dá pra ver uns fagulhos voando Olha Caralho Os x-vites abertos ali no PC Olha a felicidade Tá porra Mano Isso aí já é considerado crime, né Sei lá Já não pode ter uma dessa em casa Nossa, mano Olha isso, mano É igual o Naruto, ó O Rasenganzinho com um buraquinho do lado da caixa d'água Aí vai ver o outro lado da caixa d'água Arrombado Caralho Mano, isso aí mata Se pega no olho Caralho, mano Porra Não esperava um caralho assim Moleque Isso daqui é muito forte Aí Eu aprendi uma coisa, hein Eu não sei Não sei se é realidade Mas acredito que esse negócio aqui É realidade Ou é o contrário Ele tem que se mover pra bater Os colegas de sala desse maluco não deve nem dormir Quando ele fica parado ali Dorme com os olhos abertos Na frente ele absorve muito impacto da peça que tá aqui atrás Ele precisa, tipo, ganhar momento pra bater na munição e estourar ela, cara Momentum Olha só Bateu bem na Ganhar momento Tá se confundindo tudo O Bordinho estourou ele Porque ela fica meio que presa aqui, né Porque o Bordinho deforma tudo Caralho, mano Caralho, mano Não sai Esse negócio aqui, cara Não é pra ser tão forte A esse ponto, cara Porra, o bagulho É aquele pote de urina ali, mano O cara bicha no pote pra não perder tempo Ah, e o bagulho Aquele pote é do quê, mano? Não é água, né? O bagulho fundiu Água amarela? Lá dentro, né? Pera aí Vou remover essa vagabunda daqui já Pra não perder tempo Sai, porra Filha da Porra Ficou com dúvida aí se eu quero entrar na frente disso Depois que eu fizer a torre totomate Porra, mano Eu preciso testar mais uma vez, cara Pra ver se ela vai estourar todas as Olha lá, o armário já tá aberto Fiz a torre totomate Porra, mano Eu preciso testar Tava trancado antes A vítima já foi dissolvada E vocês viram ali? Pou com dúvida aí Ele reformou a janela Se eu quero entrar na frente disso Depois que eu fizer a torre totomate Porra Botou um papelãozinho na janela Ele quebrou no começo do vídeo Nossa, esse cara vive o momento Destruindo a própria casa Tendo conteúdo Destruindo o próprio lar Botando a própria vida em risco Ah, mas eu preciso testar mais uma vez, cara Pra ver se ela vai estourar todas as vezes Vivendo no improviso Olha o barulho dessa porra, mano Ela vai estourar todas as vezes, né? Olha o magrim O magrim da cintura ignorante Foi lá Lau Tem até recóio Porra Não sei onde foi o outro prego, não Os vizinhos em choque Será que foi o outro? Será que foi o outro? Caralho Foi ali atrás Será que fodeu o mazolêvio, cara? Ah, mano Eu ia usar esse bagulho, hein? Falar bem a real Nossa, mano Olha isso Ah, vai se foder Isso aqui é potente pra caralho, cara Cara, tipo assim Eu tava pensando em entrar na frente disso daqui Como é que esse bagulho tem... Tem tanta força? Aqui, cara, mas... Eu acho que eu não vou fazer isso, não Ah, 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 ah Nossa, que lindo Vou até fazer mais um teste aqui hoje Porque eu tô afim de meter bala Botei meu jaleco, né? Pra ficar aqui, ó 100% blindado e... É a porva, mano Depois que o ser humano descobrir uma porva As coisas começaram a ficar mais interessantes Quase escurecendo já, mano Vou testar essa arma aqui Lá no centro de testes de munição avançada Mais conhecido como meu telhado Nada não Que nada não Ah, esse é o começo do vídeo Ainda Nada não Olha o cara aterrorizando os vizinhos, mano O cara sobe no telhado e começa a aterrorizar os vizinhos O estrago aqui? Será que é isso? Será que é o pai dele? Esse estrago? Eu não sei É mais assustador ainda saber que esse cara mora com os pais, mano É um parafuso Ah, sei lá, mano Foda-se O filho do Lázaro Ai, cara, que eu caí Ai, ai, ai Acordou o Lázaro Enfim aí, a arma de prego tá pregando Graças a Deus aí que abençoou a nossa arma de prego Ainda bem que o bagulho tá pegando aí Sem mais dific... Abaixando o aluguel da área de casa Tiro pro alto pro aluguel abaixar Cuidados, porque porra, cara Tô ficando... Comemos short já faz 4 dias Cheiro de toba e pólvora Acorda esse cara Toba, suado, sêmen e pólvora Tô ficando cansado, hein? Cara, tô trabalhando nessa arma aí já faz um tempinho já, tá ligado? Já quero mais que ela se foda já Mas eu, sabe, eu peguei amor por ela, cara Eu tenho que admitir Ela virou parte de mim Ele podia ter feito um segurador pra arma, né? Vim agora Eu posso trocar o meu pênis por ela Você pode aí se perguntar Por que ela não tem um negócio pra segurar Caralho, olha esse timing Olha esse timing A vida é uma obra escrita por linhas tortas Ah, aqui atrás É porque a arma de prego ela é exótica, né, cara? Não precisa de muito, sabe? Pra ser feliz hoje em dia A arma de prego, entendeu? A gente aceita ela do jeito que ela é Porque tá ligado, né? A arma de prego é a arma de prego Mas cara, puta que pariu, hein? Tô cansado pra caralho de trabalhar nessa arma aí Já faz uns dias aí que eu tô trabalhando nela, cara E porra, tô cansadão Tá ligado? Eu acho que... Lá vem Eu acho que eu preciso de uma putaria, cara É isso que eu preciso Na realidade, eu acho que é exatamente isso que eu preciso Eu preciso de uma putaria, cara Uma putaria? Porra, mas eu preciso muito de uma putaria Toma Toma Será que ele levou a arma de prego? Foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda Foi na festa, ficou no cantão Igual aquela imagem lá Eles não sabem que eu tenho arma de prego em casa E os outros bichinhos dançando Mesmo short Tô bem pra caralho, porra Cheguei em casa, tomei o quê? 600mg de acessilciteína 60mcg de mobidileno E fiquei como? Blindado Aí depois disso, já logo mandei pra baixo Um bucalme Tem um magnésiozinho L-triptofano Inusitol Irmão Eu dormi mais do que uma vagabunda Depois do 28º Eu já tô aqui, ó Tranquilão Na paz Esse cara não é do bem, não Esse cara não faz o bem pra sociedade, não Esse cara tá equilibrando o universo Alguém tem que fazer o mal Cara, eu não sei explicar Mas é tão renovador, né? Parece que eu tomei um banho na alma Eu me sinto diferente hoje E é o seguinte, cara Nesse meio tempo aí Eu dei uma modificada na arma No caso, falta um negócio pra eu fazer Eu vou modificar a traseira dela aqui, ó Preciso arranjar um método de engatilhar ela Sem usar apetrechos externos Que é o que eu tô tendo que fazer nesse momento aí Mas tá tranquilo, cara Não tem muito problema, não Acho que ela tá aí funcional, tá ligado? Eu vou lá agora dar umas testadas nela Não fala tá ligado, não Pô, não gosto de gíria, cara Pô, não gosto de gíria Eu não gosto Mano, eu tô lá pensando aqui Ter uma arma é libertador, né, cara? Se você não gosta de uma coisa Você simplesmente dá um tiro na arma Dialécto Pô Ó, não gostei desse cão PLAU PLAU Nossa, olha o eco Essa árvore Não gostei desse cachorro PLAU Ah, se falhou Tô zoando, né, pô Eu coloquei uma munição defragrada ali dentro O jogo não deixa atirar em cachorro Já, não estoura mais Tipo assim, atirar no cachorro pra quê, né, cara? Se dá pra vender e ganhar dinheiro Zoeira, mano Julião 100% fechado pros cachorros Você maltrata cachorro, gato, animal de qualquer tipo? Ó Ó, ó Não preciso falar nada, né? Tá falando muito, hein? Pô, você não precisa falar que você não mata cachorro e gato, tá ligado? Se você tá falando é porque você tá querendo se provar Esse cara É uma caixa d'água cheia de gato morto no quintal dele Tá se complicando Pô, isso é óbvio Isso é intrínseco do ser humano Não matar cachorro e gato Quem fica falando tá escondendo coisa Eu também nunca gostei desse computador Pô, porra Experiência quase morte Cadê, 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 cadê Cadê o buraco, cadê o buraco, cadê o buraco Mano, isso é muito forte Isso aqui, isso aí deve ser crime Isso é uma arma de fogo? O que significa arma de fogo? Arma com pólvora? Forma euclidiana Esse cara tem muito QI, mano Muito QI, muita maldade, mano Por isso que acabou onde acabou, né, mano? O FBI sumiu com ele Ele foi preso? Não sei o que aconteceu com ele, mano Mas ele parecia tá dedicado aqui nos vídeos do YouTube Porque o vídeo tá editado, tá ligado? Tem um nível de edição no vídeo Tem um nível de, assim, tá fazendo umas palhaçadas Parece um cara que quer ser YouTuber, tá ligado? E sumiu O cara postou o último vídeo há um ano e nunca mais postou Então ou ele trocou de canal ou a casa dele explodiu Ou ele foi preso Ou ele morreu numa troca de tiro Sei lá Tá preso ou morreu, basicamente Oi, 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 oi É hora da torreta? É a tropa do problema Traumado com o estilo Traumado com o estilo Tudo isso aí, 3 da manhã Aposto que todos esses takes aí é 3 da manhã Eita porra Olha lá, ó, a perigosa Cê tá maluco Caralho Olha o bagulho Eita porra Tô palmi... Tô palmiado Caralho Tô palmiado Mano, o cara construiu uma arma que gira Por causa da web... Mano, e é uma webcamzinha puleira ali embaixo Imagina uma câmera boa Só que aí ele não fez que é de prego, né? Muito perigoso Mas ele não fez porque não quis, tá ligado? Porque ele prezou pela segurança Mas se o cara quisesse Ele tinha uma torreta automática que atira prego no quintal dele O cara é um gênio O cara é um gênio Esse cara precisa de financiamento, mano Esse cara tinha que conseguir uma lei ruanete Sei lá, um negócio assim Talvez depois eu troque a airsoft E eu coloque a arma de prego aqui Só uma vez, tá ligado? Só uma vez na vida Falta eu colocar uma... Ele botou a arma de prego aí Nunca mais teve vídeo Foi passando Aí, ele arrumou Ele conseguiu um cobaia Esse moleque aí já tá morto Isso aí, tranquilo Eita Finição Ai, caralho Porra, esse bagulho vai dar um mostro Conseguiu uma vítima Caralho, menino Então, é, agora é a hora da verdade Agora é pra ver quem Deus gosta mais Eu não cometi muitos pecados na minha vida Só trafiquei droga e tal Vou começar Porra, que medo, cara Ai, porra Ih, caralho Ai, caralho Que pica, mano Esse cara é muito burro Olha isso Olha o que ele fez, mano Ele fez a arma criar um suspense Ah, porra Tô tremendo, cara Essa é a de prego? Não, né Essa é a de prego Não é possível que é a de prego Ai, Jesus Ai, 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 ai Porra, que negócio que dá medo do caralho Vai logo, porra Eu já acordei pior Caralho, eu assustei, hein, mano Eu assustei, eu assustei de verdade Caralho, eu assustei de verdade O cara fez um filme Roleta russa do século XXI Vinicão, pode ir embora já, viu Pode ir, mano Pode ir, mano Já, que eu não tô mais aguentando essa porra aqui, não Vai embora, Vinicius Dá pra não errar a senha, senão a casa explode Ai, que merda Não dá mais pra brincar com esse negócio, não, cara O bagulho é muito forte Agora o município tá preso ali dentro O cara quase roubou meu monitor aqui Mas fudemos É isso, né, mano Arma de prego aí Sucesso internacional Ela tá mirando aqui no meu saco, cara Eu não tô gostando disso Mas é isso, cara Então o projeto aí dessa vez foi esse, entendeu Desculpa aí por ter sido um lixo É porque eu literalmente fiz tudo isso com lixo O projeto aí foi Pior que é O pior é que é Esse Breve, breve aí Novos projetos Inclusive, se pá Mês que vem aí já sai um vídeo novo Até antes, cara Pra você ver, entendeu Eu tô trabalhador Só ganhar uma pinca de bananas Que o macaco fica trabalhador Ah, essa frase é minha Nem sei Pior, né, cara Eu não queria falar nada, não Eu ganhei uma pinca de bananas Esses dias Que eu tô falando Mas é isso, cara Tipo Ah, uma pena que ele não posta mais Mas quem sabe A torreta aí, ó Funciona Quem sabe o Julia não volte Olha as playlists dos caras Alto, sarado, pintudo e lindo Aí é umas músicas Aí tem uma música Aí Black Ops Zombies Soundtrack Tem as músicas do Black Ops Zombies Aí tem a música do Cyberpunk Exercício de integração com módulo Cálculo integral Aí tem a playlist Kangish Aí tem o Thoranoia Pô, mano, esse DJ Blake Deixa eu ver se é quem eu tô pensando Ah Esse cara Mano, esse cara O DJ Blake Chegou em mim Na Na festa Na festa do Lucas Ou no último show do Lucas Em um desses dois E falou que a mãe Que ele não me assistia tanto Mas que a mãe dele Era minha fã E a mãe dele tem 60 anos E aí ele trouxe a mãe dele Pra falar comigo E eu, ó Tirei, ó Duas Três Quatro Cinco Seis Foto Com a mãe dele E aí E aí E aí E aí E aí